Olá, começa agora mais um programa Cidades, onde você vai ficar informado sobre o que é notícia nos municípios peienses. E no programa de hoje você confere, denúncia, áreas do parque ecológico Serra da Capivara estão sendo devastadas. Em Parnaíba, o Dia do Piauí foi comemorado com solenidade o cívico-militar. Água Branca realiza a primeira feira Cidade Empreendedora. Dez grupos territoriais estiveram reunidos para aprender a executar técnicas de comunicação em Teresina. E bancos solidários com moeda própria desenvolvem o comércio nos municípios peienses. E ainda, Esperantina e Boa Hora são contemplados com a internet gratuita. Esses são alguns dos destaques dos municípios peienses que você confere a partir de agora. Olá, dia 19 de outubro é comemorado o Dia do Piauí. Em Parnaíba, uma solenidade o cívico-militar marcou a data. As comemorações pela data tiveram início cedinho da manhã com uma missa. E logo em seguida, com a solenidade cívico-militar em homenagem aos heróis da Independência. O secretário de governo Freitas Neto, que na oportunidade representou o governador do Estado, participou de toda a programação, com o hasteamento das bandeiras, desfile da tropa guarda de honra, escoteiros e tiro de guerra, além de ter depositado coroas de flores nos monumentos dos heróis de 19 de outubro. Coronel Sá Júnior representou o comandante-geral da PM do Estado do Piauí. Uma data que tem que ser reverenciada, uma data que tem que ser cultuada. O Piauí tem um histórico de lutas, um histórico de vitórias, um histórico de adesões à independência do nosso próprio Estado, como também adesões importantes à independência do Brasil. Tudo basicamente se começou aqui por Parnaíba, aqui que foi, digamos assim, a chama inicial de todo esse processo. E nada melhor do que nós cultuarmos. Então, o próprio governo do Estado, a própria instituição polícia militar da qual hoje eu represento, nós não abrimos mão dessa situação de cultuar junto com a sociedade, junto com a tropa, junto com a criança, e é desta forma que a gente consegue enriquecer mais ainda a nossa história, e é por isso que nós nos tornamos fortes, fortes, um Estado forte, um Estado do Nordeste, que está aí emergente para o Brasil. Além de autoridades estaduais, civis e militares, os representantes do município de Parnaíba também estiveram presentes nesta data tão importante para o Estado. A independência do Piauí, o marco da independência foi aqui em Parnaíba, inclusive nesta praça. Portanto, é muito importante para o Piauí, por este grande dia da independência do Piauí e também do Brasil. Como sempre, aconteceu uma solenidade muito bonita com os militares, todos participando. É, com certeza, todos os anos será feita esta festa com a participação dos militares, uma festa bonita, uma festa que enche os olhos do Parnaibano e do Piauíense. Em sua 18ª edição, a Festa dos Vaqueiros no município de Arraial já virou tradição. E no final de semana recebeu quase 10 mil pessoas no Parque Santo Antônio. Veja. Apesar da tarde ensolarada e quente do último domingo em Arraial, a população prestigiou mais uma edição da Festa dos Vaqueiros. O Parque Santo Antônio, que recebeu reforma e pista sinalizada para os competidores, mostrou a forte tradição da corrida e arrancou vibrações do público. Crianças, jovens, adultos e idosos prestigiaram a corrida de cavalos e muitos se arriscavam até em apostas. Andando lá pelo outro lado, vem cabeça com cabeça, a disputa é forte, cruza a faixa final. Já era noite quando encerraram as competições. O prefeito Dedé Marinho, acompanhado da primeira-dama da guia e do deputado estadual Georgiano Neto, entregou as premiações em dinheiro para os competidores. No total, foram entregues quase 13 mil reais. Feliz por realizar mais uma festa grandiosa para a população, o prefeito Dedé Marinho agradeceu e prometeu trazer ainda mais melhorias para o parque. Quero agradecer a Deus e ao povo de Arraial, que nos deu a oportunidade de servir este município. Desta vez, ao povoado aqui ao bairro Cidade Nova, aqui no Parque Santo Antônio. No ano passado, a gente já fez uma recuperação quase que total no bairro, no parque. E neste ano, a gente foi além. Fizemos o boxe de saída com as Arraia. Inauguramos agora. E também atendendo a reivindicação do nosso povo e do povo da região, trouxemos aqui uma banda de renome nacional, estilo moleque doido. Muito obrigado. E peço que todos brinquem em paz. A banda é boa, vocês merecem. Obrigado, obrigado. Eleito o deputado estadual mais jovem do Brasil, Georgiano Neto também falou ao público presente. E hoje aqui as minhas palavras são de agradecimento. Agradecer a esse querido município, que nas últimas eleições, agora do dia 5 de outubro, nos deu uma belíssima votação. Eu sendo o deputado mais bem votado em Arraial e um dos mais bem votados no estado do Piauí. E hoje aqui a gente quer agradecer e reafirmar o compromisso da gente estar trabalhando para um Arraial cada vez melhor. Tá certo? Um grande abraço a todos, boa festa e muito obrigado. Para encerrar, é claro que o público dançou e cantou as músicas de vaquejada. A Prefeitura de Água Branca promoveu na última semana a primeira feira Cidade Empreendedora. O evento aconteceu na Praça de Eventos José Pereira Lopes e reuniu 30 empresas do município. Nossa gerente de municípios, Lena Mendonça, foi conferir de perto. Considerada a cidade do Médio Parnaíba com o maior número de microempreendedores pelo SEBRAE, Água Branca recebeu a primeira feira Cidade Empreendedora, promovida pela Prefeitura Municipal. O objetivo da feira é inovar e criar maiores oportunidades de negócios. 30 empresas participaram do evento, expondo produtos e serviços, entre elas autoescola, centro veterinário, lojas de roupas e sapatos, empresas de decoração e arranjos florais, colégio e faculdade, além de estandes com comidas e salgados. A abertura do evento contou com a participação da banda municipal Infantos Juvenil de Água Branca. Ainda na ocasião, o prefeito Jonas Moura recepcionou prefeitos de 10 municípios do estado de Minas Gerais. O objetivo deles era conhecer casos de sucesso da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nessa região. Em seguida, o prefeito Jonas Moura destacou que o evento é uma comprovação de como a cidade da região do Médio Parnaíba cresceu economicamente e também com o número de microempreendedores. Nós estamos aqui exatamente para demonstrar o potencial que nós temos nessa cidade e, através dessa feira, darmos um passo para que possamos motivar muito mais pessoas que estão ainda sem formalizar a sua empresa, a sua microempresa. E, através da sala do empreendedor que está aí à disposição da população, nós vamos dizer para vocês que Água Branca, no Médio Parnaíba, foi a cidade que mais teve crescimento do microempreendedor. E, por isso, nós fomos contemplados como prefeito, amigo do desenvolvimento, amigo do SEBRAE e o prefeito considerado prefeito empreendedor do Médio Parnaíba. Para nós é uma alegria muito grande e uma honra poder estar junto com vocês, dando esse passo. Para o secretário de Assistência Social, Francisco das Chagas, a Prefeitura tem continuado o trabalho de valorização do comércio e a Secretaria realiza cursos que também incentivam o empreendedorismo. ...no meio. E nós temos hoje em torno de 257 microempreendedores formalizado pela sala do empreendedor, através do SEBRAE, aqui representado pelos seus consultores, pelos seus assessores. E hoje nós vivemos esse momento tão bonito da feira. Uma feira que, com certeza, vai ficar marcada na história de Água Branca. Ainda na programação da feira, os visitantes puderam assistir a um desfile promovido pelas empresas participantes. As raças de animais encantaram e contagiaram o público infantil. Já os desfiles de bolsas, calçados, roupas e modas esportivas chamaram a atenção de todos. E com o objetivo de desenvolver, capacitar e discutir uma política de comunicação para os municípios, dez grupos territoriais estiveram reunidos aqui em Teresina para aprender a executar técnicas de comunicação para melhorar o rendimento em seu próprio território. Nossa equipe foi até lá e traz outras informações. Com o objetivo de desenvolver uma política de comunicação para os territórios, capacitar e discutir como a comunicação pode ajudar no desenvolvimento territorial, o Seminário Estadual de Comunicação aconteceu esta semana. O grande diferencial desta palestra é fazer com que os participantes sejam capacitados a usarem as mídias sociais no intuito de obter uma frequência para serem usadas nas comunicações entre os territórios e os poderes executivos e a população como um todo para conhecer as atividades desenvolvidas pelos territórios. Como explica a representante territorial do Vale do Sambito, Lidiane Vieira. Então esse seminário fez com que a gente pudesse estar escolhendo e pudesse estar melhorando a nossa comunicação dentro dos nossos territórios e trazer isso para a rede, porque a rede é o grande elo que liga todos os 11 territórios do estado do Piauí. Então esse seminário caiu no momento certo, no momento em que a gente está de fortalecimento, de reestruturação da rede estadual de colegiados. Nesse encontro estão os 10 grupos representados por diretores e pessoas que ajudam a realizar a comunicação dentro dos territórios. Assim afirma a consultora de Agropólos, Lix Meirelles. E nós vimos o seguinte, que nós não tínhamos ocupado ainda os meios de comunicação, existe uma pouca divulgação nessa política. Então a gente precisa melhorar a utilização dos meios de comunicação para que a gente possa divulgar uma política que tem como objetivo promover o desenvolvimento dos nossos territórios, do estado do Piauí como um todo. Ela também destaca a importância do apoio de algumas instituições para a realização do evento. Esse evento está sendo realizado pela Escola de Formação Paulo de Tarso em parceria com o Instituto Conradio, que nós estamos organizando um evento onde participam os 11 territórios do estado. Nós temos aqui 10 territórios do estado, somente o território da Chapada das Mangabeiras não está presente, mas os outros todos nós temos representantes de todos os territórios. O diretor da Fundação e Escola de Rádio falou como a Conradio está auxiliando neste processo de crescimento e desenvolvimento na parte de mídias sociais. O que está presente aqui é o Instituto Conradio do Brasil, que ele desenvolve projetos voltados para a comunicação para a cidadania e dentro desses projetos já tem o DNA que pode contribuir bastante com a integração dos territórios e com a integração destas políticas. A gente já desenvolve atividades com essa perspectiva. Entre as atividades realizadas durante as palestras, teve a montagem de dinâmicas de grupo, projetos sociais para desenvolver técnicas de divulgação dentro dos municípios, como fanpages e fotografias técnicas. Intervalo comercial, mas não saia daí, no próximo bloco você confere. Italianos ensinarão produção de hortaliças usando hidroponia em Pedro II. E ainda, 30 próteses dentárias são oferecidas gratuitamente à população em Agricolândia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho